Pedir significa ter clareza do que você quer. E você só sabe algo com clareza quando você é capaz de criar uma imagem fixa na sua mente e caminhar em direção a essa imagem. Se você não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Se você for uma pessoa muito indecisa e ficar se guiando por frases do tipo qualquer coisa serve ou deixa a vida me levar, certamente é isso que você irá receber. Uma vida com acontecimentos e resultados aleatórios. Pra evitar viver uma vida de qualquer jeito, tenha clareza do que realmente você quer. E decida de uma vez por todas que você irá alcançar. Entranhe o seu subconsciente com a ideia do que você busca, com riqueza de detalhes. Deus tem uma bênção pra você hoje, mas você precisa acreditar que apesar das suas dificuldades, apesar das suas dores, apesar dos seus problemas, você é um vitorioso. Você é capaz de fazer acontecer. E se você se abrir pra essas bênçãos, elas vão chegar em grande quantidade. A gente fala tanto do nosso poder mental, de materializar os nossos objetivos, do quanto que nós temos este poder dentro de nós, de quanto que tudo é possível. O quanto que a nossa mente tem poder. O quanto que nós somos capazes de materializarmos aquilo que queremos. De você realmente ter certeza absoluta de que tudo é possível. Todas as coisas são possíveis de serem manifestas. Até questões materiais. Então não é pra gente ter dúvidas nenhuma sobre o nosso poder de realmente comandar aquilo que a gente quer. De usar a nossa mente para realizar este comando. Será que você tem a síndrome do coitadismo, que é conhecida como vitimismo? Você pode sofrer, as coisas podem dar errado pra você, isso pode ser doloroso. Só que, na verdade, se você tá se sentindo péssimo, é menos pelos acontecimentos em si ou pelo azar, e mais por você aceitar se colocar na posição de vítima. Se vitimizar não é apenas ocupar o lugar de vítima. É se sentir dependente emocionalmente de outras pessoas, sentir que você é incapaz de caminhar com as suas próprias pernas, e não se responsabilizar pelos problemas que aparecem. Ter problemas mantém a gente em equilíbrio. As experiências positivas são ótimas, é claro. Mas eu tenho certeza que se você puxar da memória e ligando os pontos, você vai conseguir se lembrar de todas as experiências negativas que se mostraram extremamente úteis na sua vida. As experiências ruins e os problemas são fontes de crescimento. É por meio deles que você aprende como melhorar como ser humano. Eu costumo dizer que a culpa, ela é o atoleiro da vida, sabe? Porque quanto mais você se culpa, menos você age. E quanto menos você age, mais você se culpa. A sua culpa, ela destrói a sua autoimagem. E é por isso que muita gente se sente perdido na vida. É por isso que muita gente se sente impotente. Você olha pro sonho assim, e você escolhe os seus sonhos com base no seu tamanho. Então, como você se culpa tanto, a sua autoimagem fica fraca e você não consegue olhar pras coisas e falar Ih, eu não consigo. Aquilo é concorrido, aquilo é demorado, aquilo eu já tentei e não consegui. Quando a gente treina a nossa mente pra que a gente se perdoe, é pra olhar pra vida com mais amor. Pra olhar pras outras pessoas com mais amor. Pra olhar pra, sabe, pra olhar pra si mesmo ou pra si mesmo com mais amor. Quando foi a última vez que você olhou no espelho e percebeu o milagre da sua vida. E apertou as suas próprias bochechas e falou pra si mesmo, parabéns. Quando foi a última vez que você se olhou com amor? Você se alegra com o sucesso dos outros ou fica com inveja? Porque, meu querido, uma pessoa que tem inveja é uma pessoa insegura. Você tem inveja porque alguém conquistou uma coisa? Olha, mas você também pode conquistar. Sim ou não? Existem duas maneiras de você olhar pra uma pessoa que teve sucesso. Você pode ser inspirado por ela, puxa, ele conseguiu, eu também posso. E a outra é, por que ele e não eu? E na hora que você tem inveja, você quer que ele não tenha porque você não tem. Isso é uma evidência de uma mente que está doente. O ressentimento, a amargura e a mágoa são as principais causas de uma mente ficar aprisionada por anos a fio. Não conte as suas ambições, seus desejos, suas metas e objetivos. Se você não tiver inteligência emocional pra ligar ou foda-se quando alguém olhar torto pra você ou quando disserem que você não é capaz. Inclusive, mesmo que você tenha inteligência emocional pra não se abalar por pouca coisa, eu não te indico falar sobre os seus projetos. Tome cuidado com aquilo que você se expõe. Você sabia que os relacionamentos são o maior instrumento de influência na nossa mente? Conhece o ditado, diz-me com quem andas e eu direi quem? Quem tu és. É um ditado popular, muito sábio, por sinal. Quando você anda com uma pessoa fofoqueira, você vai virar fofoqueira. Se você anda com uma pessoa maledicente, você vai virar maledicente. Se você anda com uma pessoa adúltera, você vai acabar caindo em adultério. Por quê? Porque as pessoas influenciam outras pessoas. Quando foi a última vez que você olhou no espelho e percebeu o milagre da sua vida, quando você se sente grato por aquilo que você tem hoje, por quem você é hoje e por aquilo que você consegue fazer hoje, você consegue ter mais, ser mais e fazer mais amanhã. Toda vez que a gente enfrenta problemas na vida, é muito difícil que a gente se sinta grato. Às vezes você está tentando fazer alguma coisa dar certo na sua vida e quando as coisas dão errado, você está diante daquilo que eu chamo de momento mágico. O momento mágico é o momento onde você usa o que dá errado, um erro ou uma situação indesejada ou que você tentou fazer alguma coisa dar certo e deu errado. Então, uma frustração que aconteça, que seja, quando você olha para o momento do erro, você tem dois caminhos a seguir. O primeiro é o caminho do julgamento, é o caminho da culpa, da raiva, da angústia, da irritação, da ansiedade, da tristeza. Esse é o primeiro caminho. E você está dedicando o seu tempo e a sua energia para bater com a cabeça na parede em vez de você aprender com os seus erros e evoluir. Então, você pode treinar a sua mente para que você sinta gratidão diante dos erros, para que você sinta gratidão até diante daquelas pessoas que testam a sua tolerância. Porque cada pessoa que te incomoda, cada erro na sua vida, é uma oportunidade de você aprender uma coisa que você ainda não sabe. Do fundo, no fundo, na vida, a gente cresce, a gente aprende de verdade diante dos erros e diante das situações desafiadoras. Porque aquilo que não te desafia, não te faz crescer. Cuide da sua mente. Empodere-se de si mesmo. E você terá toda a abundância do universo em você. Porque ela já está aí. Só precisa ser manifestada através do seu poder mental. Quais são os seus sonhos? Você quer comprar um carro? Você tem um carro? Você quer comprar uma casa? Você quer fazer uma viagem? Quer viajar pelo mundo todo? Você quer montar um negócio? Quais são os seus sonhos? Os nossos sonhos, o tamanho dos nossos sonhos, aquilo que a gente sonha, determina, o que a gente realiza e é onde a gente pode chegar na nossa vida. Tem uma frase que ela já é até clichê, que ela diz que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E isso realmente é verdade. A pessoa que sonha de forma grande, ela começa a buscar os caminhos para realizar isso. Agora a pessoa que sonha de uma forma limitada, ela acaba se limitando. Que sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Então se sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo trabalho, sonhe grande logo. Quando eu tenho sonhos grandes, ousados, eu começo a me perguntar qual é o caminho, como é que eu passo para chegar lá, o que eu preciso fazer, porque eu acredito naquilo. Não sonhe pequeno, sonhe grande. E eu quero crer que este é um ano de grandes sonhos e de grandes realizações de sonhos. E tenho falado isso exatamente para que o seu coração se encharque de esperança, de fé, de certeza de que tudo será diferente. Confie no Senhor, confie no Deus. Tenha uma fé inabalável naquele que te criou, naquele que te fez. Ele te conhece. Ele conhece a intimidade do seu coração. Quando eu sonho de forma grande e eu acredito muito naquilo, eu enfrento o que vier, eu me motivo constantemente, porque aquele sonho me alimenta, me motiva. Se eu tiver um sonho, mas não agir, eu vou ser um sonhador frustrado, porque nada vai acontecer. Agora, quando eu sonho de forma grande e começo a buscar os caminhos, eu começo a me desenvolver, estudar, evoluir, começo a colher coisas na minha vida, e a hora que eu olho para trás, eu vejo que eu mudei quem eu sou e estou caminhando em direção aos meus sonhos, e venho realizando sonho a sonho, e depois eu vou aumentando os meus sonhos, mas eu sou sempre uma pessoa feliz, realizada, porque eu faço a diferença, porque eu faço acontecer. Você realmente está preparado para os seus sonhos ou você simplesmente quer? Você que está orando muito tempo por alguma coisa, será que você não recebeu essa coisa porque Deus não quer? Ou será que você não está preparado? É impossível que alguém consiga vencer os obstáculos da sua caminhada, sem que no seu coração ele traga este elemento essencial à fé. A fé é a certeza de coisas que esperamos, e a convicção de fatos que não vemos. Isso é a fé. Eu sei que muitas pessoas passam a vida inteira sendo coadjuvante na vida de alguém. Elas esquecem de se tornar o herói das próprias vidas. Elas esquecem de se colocar na posição de protagonista. A melhor forma de fazer os outros felizes é sendo feliz. Então se eu tenho alegria, amor, compaixão, afeto, paz, prosperidade, são essas coisas que eu estarei doando ao outro. Agora, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho inadequação, se eu tenho pessimismo, todos esses sentimentos guardados dentro de mim, o que eu estarei doando energeticamente para o outro? São esses tipos de sentimento. reflita-se sobre a sua vida, quais são as suas ações, o que você tem feito, como você tem se preparado. Mude aquilo que você precisa mudar. E com certeza, os seus sonhos vão estar cada vez mais próximos. Por que pessoas decidem sobre coisas importantes da sua vida e não conseguem colocar em prática? Tomam decisão, decidem realmente, mas não conseguem colocar em prática. Eu vou decidir fazer esse curso, esse curso, se eu fizer, eu vou ganhar uma promoção, é um curso difícil, mas eu vou decidir fazer, porque é importante eu fazer para a minha vida profissional financeira, ele decide. Começa o curso, três meses depois, ele abandona. Por que pessoas tomam decisões fundamentais na sua vida e não conseguem colocar em prática? Eu vou dar alguns argumentos e não todos para você. Número um, porque as decisões foram baseadas exclusivamente nas suas emoções. Pessoas decidem pelo que estão sentindo. Eu estou sentindo. Decisões baseadas exclusivamente nas emoções, pode se preparar que vai fracassar. Por que pessoas decidem e não conseguem colocar em prática, chegar até o final daquela decisão? Porque a sua decisão está baseada exclusivamente na vontade e no desejo. Estou com vontade. Sinto o desejo. É isso. Eu estou com vontade. Decisões baseadas exclusivamente na vontade. Tem um ditado que minha mãe dizia, vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Isso é uma verdade. Eu estou com vontade. Aí começa. E aí a vontade vai. Blum. Acaba. Por que pessoas decidem coisas fundamentais na sua vida e não conseguem terminar ou colocar em prática? Porque suas decisões estão baseadas na opinião dos outros. E decisões baseadas em opinião de outros, com certeza, não serão conclusivas. Vão ficar no meio do caminho. Por que pessoas decidem coisas da vida e não concluem? Ou não conseguem colocar em prática? Porque não sabem o que querem. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. De manhã quer uma coisa, de noite já quer outra. Na semana seguinte já quer outra. E no mês que vem, que é outra? Pessoas que não sabem o que querem. Pessoas indecisas vão ter muita dificuldade de usar o poder da decisão para concluir qualquer coisa. Pare de pensar e alimentar a sua mente com as coisas que você não quer. e comece a pensar e alimentar a sua mente com aquilo que você quer. Você começa a atrair circunstâncias e oportunidades para você ser e ter o seu próprio bem. Pare de criar objeções e comece a se fazer perguntas. E faça perguntas construtivas. Uma pessoa que se ama, uma pessoa que se respeita, olha a vibração que ela está. O respeito, o amor, a alegria, são vibrações elevadas. E essa vibração se conecta com o seu sonho. Essa vibração se conecta com o seu desejo. Essa vibração se conecta com as coisas que você quer manifestar na sua vida. Quando você se ama, quando você se conhece, quando você confia em você profundamente, você solta. Toda a resistência vai embora. E quando toda a resistência vai embora, você se eleva ao amor. E você se elevando ao amor, é aí que você entra em ressonância com os seus sonhos. É o combustível da nossa vida, a nossa caminhada, a nossa fé e a nossa esperança. A nossa fé, ela tem que produzir, ela tem que gerar uma certeza no nosso coração. Ela tem que gerar uma convicção no nosso coração. E a certeza que a fé tem que gerar no nosso coração é a de que podemos crer, mesmo quando os nossos olhos naturais não podem vir. A perseverança que ela tem que gerar no nosso coração é essa, a de continuarmos, a de prosseguirmos, mesmo quando tudo diz para desistirmos, para abandonarmos tudo, para retrocedermos. O que vai te sustentar nos momentos críticos da sua vida é essa fé, aliada à esperança, produzindo perseverança no seu coração. Quando você vigia os seus pensamentos, você vai perceber que alguns pensamentos, eles vêm, eles vêm de uma maneira negativa, eles vêm falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Às vezes, pensamentos de raiva, pensamentos invejosos, pensamentos de ódio, pensamentos negativos, que acabam atraindo coisas ruins para você. Só que muito pior do que os pensamentos, são exatamente o momento em que o pensamento envia uma palavra. Então é importante você começar a vigiar os seus pensamentos e ficar de olho em suas palavras, porque a palavra tem poder. O cérebro, ele não entende a palavra não. Tem muita gente que está acostumada a falar do que não quer. Ah, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero que meus negócios deem errado, eu não quero perder meu casamento, eu não quero ficar sem saúde, eu não quero ficar doente, só fala do que não quer. E quanto mais você fala do que você não quer, é mais disso que você atrai em sua vida. Então é importante você parar de falar do que você não quer e começar a falar do que você quer. Exatamente. Por exemplo, se eu falasse para você, não pense em uma maçã vermelha. Era só perguntar, é com cabinho ou sem cabinho? Não importa, porque quanto mais você falar do que você não quer, é mais disso que o cérebro pensa. Primeiro ele vai pensar naquela imagem do que você disse que não quer. Depois ele vai tentar fazer o contraponto. Então a grande sacada é a seguinte. Primeiro, vigie os pensamentos. Nem sempre nós temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós temos controle sobre o que nós permitimos sair de nossa boca. Eu convido você então a vigiar suas palavras, vigiar aquilo que dos pensamentos se transforma em verbo, aquilo que você verbaliza e começar a manter a guarda da sua própria palavra e você ficar atento àquilo que você permite sair de sua boca. Comece a falar só coisas positivas, comece a declarar o bem, comece a reconhecer as pessoas de verdade, a elogiar as pessoas que estão à sua volta. Não como bajulação, sabe? As pessoas percebem quando você não está sendo sincero, mas um elogio de sincero e com sinceridade, um elogio de coração. Para isso você vai precisar prestar atenção no que as pessoas têm de bom. Para isso você vai precisar prestar atenção naquilo que está de bom ao seu redor, naquilo que tem de bom acontecendo em sua vida. Perceba, gente, nada na sua vida é tão ruim que não possa ficar muito pior. Então começa a agradecer o que a gente já está. Quando a gente começa a agradecer o que a gente já tem, quando a gente começa a agradecer a situação que nós estamos, quando a gente declara isso, verbaliza isso, como eu sou grato por ter, por exemplo, acordado hoje. Tem muita gente que me acordou. Como eu sou grato por poder caminhar, como eu sou grato por poder respirar, por poder ver esse vídeo. Quando você começa a agradecer e verbalizar isso, quando você começa a falar, você cria um campo energético em sua vida e você começa a atrair só coisas boas para você. Então a dica de hoje é fique atento ao poder da palavra. A palavra tem poder. Comece a falar daquilo que você quer, daquilo que você deseja, daquilo que você pretende que aconteça em sua vida e para de falar daquilo que você não quer. Para de falar mal dos outros. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, então não fala nada. É melhor assim, é melhor o silêncio. Agora, vamos começar a reconhecer as pessoas, vamos começar a agradecer e vamos começar a falar apenas aquilo que a gente tem de bom para falar. E você vai perceber imediatamente que a energia à sua volta começa a mudar. Coisas boas começam a acontecer em sua vida. Então essa é a dica de hoje. O poder da palavra. Vigie seus pensamentos e mantenha a guarda na sua boca, em suas palavras. Fale somente aquilo que traz poder, que traz prosperidade, que traz positividade em sua vida. O que faz com que certas pessoas sejam fortes mentalmente? Primeiro vamos entender que força mental não é o mesmo que saúde mental. Existem pessoas bem-sucedidas profissional e economicamente que lutam com, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade e outros problemas de saúde mental. Pessoas mentalmente fortes, em geral, evitam hábitos que diminuem a força mental, como não se sentirem pena de si mesmas, não fugir de mudanças, não desistirem quando surge um fracasso. Ainda tenho perguntas sobre o que faz algumas pessoas serem vitoriosas na vida em geral. Numa mesma família, filhos biológicos, os mesmos pais, vivendo no mesmo ambiente familiar, tomam decisões diferentes diante da mesma situação. Um diz, Ah, eu não vou conseguir. E seu irmãozinho diz, Ah, eu vou conseguir. O que faz a diferença? Será que as pessoas fortes não praticam maus hábitos porque são fortes? Ou será que são fortes porque desistiram dos maus hábitos? Certamente bons hábitos físicos promovem superioridade mental, mas parece que é preciso algo mais do que uma boa alimentação, práticas de exercícios físicos, entre outros hábitos saudáveis, para alguém se tornar forte emocionalmente. Afinal, por que pessoas vegetarianas que vivem no campo sem as várias poluições das grandes cidades, que praticam atividade física regular, desenvolvem um câncer? Se você pesquisar a vida infantil de muitos homens e mulheres de sucesso, vai encontrar que eles tiveram privações, frustrações ou situações bem dolorosas lá no passado. E essas experiências de dor, angústia, tristeza, gerou nelas uma ambição para vencer e venceram. Mas de novo vem a pergunta, por que outras pessoas nas mesmas situações não conseguiram vencer, talvez tendo uma vida ordinária, mas não extraordinária? Eu não sei responder essa pergunta. E também eu não acho justa essas pessoas de sucesso profissional e financeiro dizerem que basta fazer força para vencer. Para elas foi mais fácil. Elas tiveram o pique, o que eu chamo de aquilo, que as fizeram obter sucesso, pelo menos no mundo material. A psicoterapeuta Amy afirma que para conseguir força mental é semelhante ao que alguém faz para conseguir força física. Ou seja, para desenvolver força física é preciso exercitar os músculos, evitar comer besteira, dormir bem, entre outras atitudes. O mesmo acontece com a força mental. Cultive bons hábitos mentais como parar de querer controlar o incontrolável e parar de tentar agradar a todos. Essa diferença de mentalidade é algo que intriga, não é mesmo? Por que algumas pessoas sentem pena de si mesmas ao enfrentarem dificuldades, enquanto outras até agradecem porque as dificuldades as levaram a se superar? Alguns psicólogos acreditam que a diferença está no que chamamos em psicologia de crenças centrais. Não no sentido religioso, mas no sentido psicológico. Podemos desenvolver crenças psicológicas saudáveis ou doentias. Você pode ter criado crenças negativas que roubam a sua energia mental. Por exemplo, você pode ter crenças não saudáveis sobre você mesmo, pensando que é um perdedor ou que nunca vai ser bom em alguma área da vida. Você pode ter crença insalubre sobre os outros, concluindo que todos querem te passar a perna ou que você não pode confiar em ninguém. E pode crer que o mundo está contra você ou que é impossível você prosperar nessa vida. Mantendo crenças negativas como estas, geram pensamentos não saudáveis, como por exemplo, se você acredita que o mundo está uma bagunça e assim não vai dar para ter sucesso, provavelmente você vai sentir pena de si mesmo. ou se você acredita que as pessoas aí na sociedade querem te derrubar, talvez você poderá deixar que elas tenham poder sobre a sua vida. As boas novas é que é possível mudar para melhor e adquirir alguma força mental um pouco maior na sua vida. Não é fácil eliminar as crenças centrais negativas porque uma pessoa as cultiva por muitos anos, mesmo décadas. mas é possível lutar em sua mente para desistir de hábitos não saudáveis e começar a diminuir essas crenças negativas. Por exemplo, você pode escolher parar de se sentir pena de si mesmo. Ao fazer isso, com o tempo, o seu cérebro vai reconhecer que você vai te reconhecer de uma forma melhor. Outro exemplo, se você tentar fazer algo sem desistir só porque não deu certo da primeira vez, o seu cérebro vai criar conexões que fortalecerão a sua mente a perseverar e conseguir o objetivo. Então, comece a perceber quais são suas crenças centrais psicológicas. Você tem uma visão negativa de si mesmo? Vive se depreciando? Rejeita si mesmo? Então, comece a mudar esse pensamento. Lute com isso na sua mente. Passe a respeitar a si mesmo. Procure se tornar seu melhor amigo. Primeiro, mude-se os pensamentos negativos. Se sempre vem à sua mente o pensamento que nunca vai conseguir isso, troque esse pensamento por que se eu trabalhar firme, é possível conseguir. Segundo, coloque metas realistas. Por exemplo, em vez de dizer para si mesmo que você vai perder 20 quilos em pouco tempo, coloque como alvo perder 5 quilos no mesmo espaço de tempo. Olha, já diminuiu bastante, né? A alta exigência. Sonhos altos demais podem levar à frustração e assim desanimar. Terceiro, pratique hábitos físicos saudáveis, como exercícios físicos, alimentação saudável. Quarto, tente fazer pelo menos uma coisa difícil ou que não dá prazer cada dia. Dê um pequeno passo de cada vez. Por exemplo, vamos supor que você detesta arrumar seu guarda-roupa, que tá uma bagunça faz tempo e ele tem 10 gavetas. Comece arrumando duas gavetas por dia, em vez de se cobrar que tem que arrumar tudo no mesmo dia. Vá arrumar mesmo não sentindo vontade, isso é importante. Quinto, quando você se sentir com uma angústia, uma tristeza, tolere isso um pouco. Tolerar emoções desconfortáveis pode ajudá-lo a ganhar a confiança de que precisa para vencer e isso fortalece a sua mente. Sexto, procure equilibrar a razão com emoção, a lógica com prazer. Se for 100% lógica, a vida pode ser chata e sem lazer, sem prazer, mas se basear as suas decisões na emoção, poderá gastar todo o seu dinheiro em diversão sem economizar para o futuro. Você não desenvolverá força mental da noite para o dia. Leva tempo para ficar mais forte e melhorar, mas com exercícios consistentes, você pode construir a força mental de que precisa para alcançar seus objetivos e viver uma vida mais produtiva. bem-vindo. Brand-new Street and Brand-new Me Side-by, Side-by Friends I Need Don't you tell me That you're in town Already know Couple days ago